Lenarinho cheio e o tema é polêmico. Aborto, anticoncepcional, pílula do dia seguinte. Assuntos que geram discussão. Aliás, discussão foi o que não faltou na audiência pública. Na mesa presidida pela deputada Candora Mara Lima, estiveram outros deputados, padres e representantes de igrejas evangélicas. No auditório, mulheres. Muitas mulheres lutando por seus direitos e querendo esforçar suas ideias. Eu sou manja e defendo o amor por mim. Além dos convidados, a audiência pública permitiu que as mulheres também pudessem se manifestar. Nayara é estudante de direito e representa 50 mulheres presentes no debate. Elas defendem a ideia de que cada uma é responsável pelo próprio corpo. A ideia não é simplesmente falar que todas as mulheres devem abortar ou que a gente defende o aborto. Não. A gente defende que a mulher tem a sua disposição do próprio corpo. Porque se uma mulher é religiosa e tem esse posicionamento, ela pode escolher não abortar. Ela pode escolher prosseguir com a gravidez, mas não pode cercear a liberdade das mulheres que não têm esse mesmo posicionamento religioso, esse mesmo posicionamento conservador. O que a gente quer sim é que amplie a educação sexual nas escolas, amplie a informação dos métodos contraceptivos e que a mulher tenha a possibilidade de escolha sobre o seu próprio corpo, não o Estado, nem as religiões. Durante a reunião, houve uma palestra com uma enfermeira do Rio de Janeiro sobre os problemas causados pelos anticoncepcionais. Ela defende a ideia de que o uso do medicamento não deve ser imposto à mulher. Nós queremos que as mulheres sejam esclarecidas sobre as verdades dos métodos anticoncepcionais hormonais para que elas possam optar em usá-los ou não. Entende? Nós somos contra a imposição. Nós queremos apenas que elas sejam esclarecidas sobre isso, para que elas possam optar. Porque nós vivemos uma nebocracia e as pessoas fazem o que querem. Então, a mulher vai ter o direito de optar se quer tal método ou não. Também convidados para audiência, os deputados Gilberto Martim e Pastor Gilson de Souza parabenizaram a iniciativa da deputada cantora Mara Lima, reforçando que a Assembleia Legislativa tem cumprido o seu papel de debater junto à população assuntos polêmicos, como o da audiência. É a Assembleia Legislativa cumprindo o seu papel, que é cumprir o papel de provocar ou de canalizar, aqui para dentro da casa, debates que são debates fundamentais para a sociedade. Essa discussão de hoje é uma discussão que, como a gente percebe pelo próprio plenário hoje aqui, é uma discussão bastante polarizada. Em que você tem, nos extremos, digamos, dos posicionamentos, você tem posições muito fechadas e muito convictas de um lado e de outro. E, às vezes, no embate dessas ideias muito fechadas, é difícil você estabelecer um consenso. Mas, na medida que nós trazemos essa discussão para dentro da Assembleia, a gente começa a criar condições para se buscar os pontos de consenso que, eventualmente, possa haver no assunto e você encontrar saídas. Não é uma matéria que nós vamos decidir agora, aqui, mas é um tema que realmente envolve as pessoas também do Paraná. Eu acho que o resultado dessa nossa audiência poderá ser encaminhado também para o Congresso Nacional, para o Senado. Mas é um tema muito importante, realmente, debatido aqui nessa casa. Para a deputada cantora Mara Lima, que propôs a audiência, esse é o primeiro passo para que surjam soluções, tanto para o aborto, quanto para o uso de métodos contraceptivos. Eu acho que isso é importante, essa discussão, porque são leis que estão sendo tramitadas na Câmara Federal e convém que os Estados sejam ouvidos para que essa lei, de fato, possa ser uma lei de responsabilidade e que venha beneficiar ambos os lados. A mulher ser beneficiada, mas também a criança ou o feto, enfim, como chamam, que carrega no seu ventre. Então, todo mundo tem o direito de viver, tem o direito de se expressar, mas a gente considera, como presidente da Comissão dos Direitos e Defesa da Mulher, que o direito da mulher, ela vai até onde começa o direito também da outra mulher que está no ventre, né? E é assim que a gente trouxe essa discussão. Foi bem objetiva, foi bastante importante.